Nutella empanada é a Hit or Fic. Vamos descobrir agora. Produção, solta o vídeo. Hum, Nutellinha. Não tem como dar errado, né? Vai botar no ar ou levar para lá. Hum, vai congelar isso e vai empanar. Chocolate branco também, eu amo. Vai levar para derreter um ganache. Hum, aquele cremosidade. Moranguinho, uma bananinha ali. Leva para a frigideira, fica aquele coxinho de churrasco. Eu vou me sujar todo e vai ser o dia mais feliz da minha vida. Faz a maçaroca, empana Nutella, põe quente e deixa dourar. Pãozinho, pega um pão fofinho, tá? Não põe no pão, não. Douradinha na manteiga. Passo de chocolate derretido. Nutella, moranguinho e banana. Hum, bem bem. Eu não vou mudar nada nessa receita. Eu estou louco para experimentar. E aqui está a nossa gostosura. Nossa. Ah, mas não é saudável. Amigo, a gente não está procurando isso aqui. E é hora de provar. É bom demais. Acho que a gente ia até mudar o nome do quadro, porque Hit é muito pouco para isso aqui. E já comenta aqui embaixo o que você vê a gente reagindo na próxima. Eu vou continuar comendo. Tchau. Tchau. Tchau.